Hoje eu vim falar de um tema aqui um pouco diferente do que a gente vem abordando, que é a respeito da prosperidade, do sistema de crenças, que também afeta muita gente e muita gente fica sem saber como agir. Quem nunca passou por a seguinte situação? Imagine que você vai num determinado local, numa festa, numa reunião de pessoas ou familiares e tal, e você não sabe porquê, mas as pessoas, assim, elas te olham de uma maneira diferente ou então te ignoram. Parece que as pessoas conversam, têm mais interesse pelas outras pessoas, conversam mais com as outras pessoas, mas com você é como se você ficasse de lado, né, no ostracismo. E aí você se pergunta, pô, será que tem alguma coisa de errado comigo e tal? E ainda mais se você não estiver numa situação forte, quando digo forte, você está crescendo em todos os sentidos. Se você estiver num momento fragilizado, aí você vai se sentir menor ainda, né? É como se as pessoas não... é... como se você não tivesse esse grau de importância. Vou ensinar uma coisa muito simples aqui pra você que é o seguinte. Pessoal, se as pessoas, tá, elas agem assim de você, é... a respeito de você, é porque elas não têm interesse em você. Simples. E muitas dessas pessoas podem nem mesmo gostar de você. Só que o problema não está em você, provavelmente dito. O problema está nessas pessoas. Geralmente pessoas que agem assim, são pessoas que, você pode ter certeza, estão doentes. Você vai confirmar, eu tô falando agora, você já vai cair na ficha. São pessoas que estão doentes, estão depressivas, são pessoas arrogantes e sustentam toda a sua frustração, de repente num cargo que ocupa, num grau de escolaridade que alcançou, ou no dinheiro que tem, ou no carro que comprou, na casa que comprou. Tanto é que, como essas pessoas são pessoas vazias e frustradas, é por isso que você tem que ter compaixão. Não é ódio. Você deve perdoá-las e entender. Eu tô explicando justamente pra que, no que você entende, você emita a compaixão e o perdão. Que é assim que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo falou assim, Então, devemos aprender com Jesus Cristo. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus Cristo. Tudo que a gente ensina aqui, tudo que eu ensino aqui no canal, a base, a estrutura, a coluna principal, é Jesus Cristo, é Deus, é o amor, é a gratidão. É isso, amor ao próximo. Então, devemos ter compaixão. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Então, essas pessoas são pessoas vazias, são pessoas que são frustradas, tá? Então, uma forma de tentar, é uma forma até mesmo de pedir socorro. Elas estão pedindo socorro, tá? Mas, nós devemos lembrar que toda pessoa tem um livre-arbítrio. Então, nós não devemos forçar nada. Não devemos enfiar pela goela abaixo de ninguém as nossas ideias, como se a gente estivesse certo e a pessoa estivesse errado. O máximo que você pode fazer, tá? Nessa situação, é orar pra que Deus ilumine a sua mente, a sua consciência, pra que eleve a sua consciência. É o máximo que você pode fazer, tá? Essa é a primeira atitude. Segunda atitude é o seguinte. Você, em primeiro lugar, tem que ter amor a você mesmo e respeito a você mesmo. Como é que alguém pode dar aquilo que não tem? Não é verdade? Então, você precisa se amar primeiro. Como você se ama, você não vai mais se colocar nessa situação. Simplesmente escolhendo não estar nessa situação. Ah, Tiago, mas o fulano de tal não sei... Não. Você não está entendendo. Jesus falou que é sim, sim, e não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, não passe disso. Se aquilo vai te fazer mal, é não. Se aquilo vai te fazer bem, é sim. Viva sobre a luz da verdade. Parece muito simples, mas é muito poderoso. E você que está me escutando agora já está entendendo o que eu estou falando. Já abriu os seus olhos. Tenho certeza disso. E a terceira coisa é o seguinte. É a lei do silêncio. A pessoa que tem um alto grau de consciência, ela é assim. Ela é muito dura consigo mesmo. Cobra consigo a si mesmo. Mas cobra de uma maneira benevolente, tá? Como é que é esse tipo de cobrança? Por exemplo. Ah, eu vou me cobrar. Eu preciso melhorar o meu aspecto físico. Eu preciso cuidar desse corpo. Então, eu vou me cobrar. Então, eu vou fazer uma atividade física. Que eu gosto e tal. Para estar em dia. Ah, eu preciso melhorar o meu grau de consciência. Eu quero empreender e tal. Então, eu vou ler livro. Vou estudar. Vou aprender. Vou fazer cursos. Entendeu? Então, a pessoa que tem um grau de consciência, ela é muito dura consigo mesmo. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. E consigo mesmo. E muito misericordioso com as outras pessoas. Devemos imitar o nosso pai. Lembra que Jesus Cristo falou assim? Sejam meus imitadores. Então, é exatamente isso. E a técnica do silêncio é o seguinte. Muita gente tem uma história de vida. História de vida, muitas vezes, é muito interessante. Então, a gente tem uma vontade, mesmo sem ninguém ter perguntado nada. Porque é uma frustração, né? Quem é que não deseja quando a gente chega e as pessoas sintam interesse por saber quem é você e te perguntar? Geralmente, pessoas assim são pessoas mais humildes. Têm um coração bem bondoso. Entendeu? Mas não é toda hora que você encontra esse tipo de pessoa. Pelo contrário. Você encontra outro tipo de pessoa. Então, aí você, numa ânsia de você forçar, de repente, uma amizade, um contato, aí você começa a falar sobre você mesmo e tal. Não faça isso. Não faça isso. Isso também mostra, se você agir assim, mostra também um certo tipo de carência, um certo tipo de vazio. Lembre-se, você completa-se em si mesmo com a energia do todo. É a energia da completude. Já falei há muito tempo aqui no canal a respeito disso. Nosso vídeo está ficando grande. Eu vou terminar por aqui. Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem de saber como se comportar nessas situações. Gratidão. E aí